Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar inicialmente o ministro Vinícius de Carvalho, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Agradecer por sua presença neste seminário que celebra os 10 anos da Lei Anticorrupção Empresarial, com reflexões sobre os seus novos paradigmas. Gostaria de agradecer ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, pelo apoio à Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal, por esta iniciativa. Agradecer ao Banco do Brasil pelo apoio a este evento. Agradecer a todos os palestrantes e moderadores que estão neste seminário. E, sem dúvida alguma, sustentar aqui que a presença do ministro Vinícius de Carvalho muito abrilhanta este seminário. principalmente se tratando de um jurista como ele é, professor, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, jurista renomado, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Cade, que vem realizando uma gestão magnífica à frente da Controlaria Geral da União, repito, um jurista diferenciado, com visão de gestor também, e que tem uma visão transdisciplinar do direito, com capacidade de leitura econômica do direito, com análise econômica do direito, e com conhecimento profundo do direito administrativo sancionador e da lei anticorrupção empresarial. Tem, portanto, aqui uma contribuição significativa para aportar ao Brasil, como está aportando, à frente da Controlaria Geral da União, e também ao meio acadêmico, com reflexões de ordem prática, uma visão pragmática e uma visão acadêmica, com uma ponte que une o mundo acadêmico ao mundo real. Portanto, seja muito bem-vindo, ministro Vinícius de Carvalho, e aguardamos aqui, ansiosos por suas reflexões. Muito obrigado. passava de palmas por gentileza. Agradecemos as palavras do doutor Fábio Medina Osório. Neste momento, ouviremos o ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Bom dia a todos e todas. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite feito pelo doutor Fábio Medina Osório, um amigo que ocupa a função hoje importante de presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador aqui da UAB. Agradecer ao presidente Pedro Simonetti, que é um grande amigo que tem realizado um trabalho excepcional à frente da UAB, inclusive abrindo espaço para a realização de seminários e recepções sobre temas tão relevantes como esse de hoje, por ocasião dos 10 anos da chamada Lei Anticorrupção ou lá atrás numa tentativa heróica chamada Lei da Empresa Limpa e nós aqui da CGU estamos muito honrados, acho que eu posso falar esse nome de toda a equipe e participar desse evento. Eu acho que esse momento de 10 anos de reflexão sobre a aplicação e a estruturação da Lei Anticorrupção no Brasil, ele merece uma série de reflexões nem tanto sobre a lei em si, seus decisivos específicos e tudo mais, mas uma reflexão sobre o seu processo de aplicação. Eu, como sociologia jurídica nossa americana defende há muitos anos, estrutura há muitos anos essa dualidade entre a Law in the Books e Law in Action. E a gente tem aqui, acho que claramente no caso da Lei Anticorrupção uma aplicação, um exemplo muito forte dessa dualidade, do que era a lei escrita, interpretada naquele momento inicial, em seus dispositivos, e o que foi essa lei em ação, o que foi essa lei sendo aplicada ao longo dos últimos 10 anos. Talvez um elemento relevante para iniciar a discussão seja fazer uma comparação com a própria questão, com a própria política, ou lei de defesa da concorrência no Brasil. Eu, o Dr. Fábio mencionou, eu fui presidente do CAD, trabalhei no CAD durante 8 anos, passei por vários cargos dentro do CAD e depois me tornei professor, inclusive de direito empresarial e especificamente de direito concorrencial e regulação. Quando a lei de concorrência surge no Brasil, ela faz parte de um movimento muito similar ao que aconteceu com o surgimento da lei anticorrupção. Qual que é esse movimento? Até a década de 80, mais ou menos, a noção de aplicação de uma política de defesa da concorrência em cada país era algo muito apelado a conjunturas específicas de cada país, a uma lógica muito peculiar de aplicação de uma política concorrencial relacionada à competitividade do país como um todo e muito atrelada a questões de superação de desenvolvimento nos países sem desenvolvimento e nos países mais ricos, principalmente nos Estados Unidos, há uma noção de que a lei concorrencial tinha que servir para inibir a formação ou a concentração do poder econômico a partir de uma perspectiva de defesa de pequenos e médios produtores ou empresários, até de defesa um pouco das relações de compensação de poder dentro de uma cadeia produtiva, por exemplo, na relação entre empregados e empregadores, uma lógica de que, se você deixasse concentrar muito o poder econômico na mão das empresas, os trabalhadores teriam dificuldade de negociação salarial, de exercer uma espécie de poder compensatório nessa relação. Ou seja, uma lógica muito vinculada a uma ideia de política industrial, ainda que num sentido bem amplo do termo. E, como toda política industrial, uma vinculação à ideia de algo constrito às fronteiras de um determinado país. seja dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Tanto que, aqui no Brasil, o começo da discussão sobre política concorrencial acontece justamente ali na formatação do nosso Estado desenvolvimentista, entre a década de 40 e 60. A lei que cria o Cade é uma lei de 1962, mas que tramita durante quase 15 anos no Congresso Nacional. e a discussão toda naquele momento, a gente pega ali as notas legislativas, o discurso dos deputados, o próprio posicionamento do governo, era criar uma legislação concorrencial para proteger o Brasil dos trusts internacionais, dos cartéis internacionais, e viabilizar o desenvolvimento da indústria doméstica. A discussão sobre corrupção não era muito diferente. Vigia naquela época, talvez com mais vigor, a associação entre a ideia de superação da corrupção dentro do processo de desenvolvimento, chamada teoria da modernização. A ideia de que países, na medida em que se desenvolvessem, iam se desenvolver também culturalmente nas relações entre Estado e mercado, e isso ia viabilizar em algum momento a diminuição dos índices de corrupção e coisas desse tipo, olhando para a história dos países desenvolvidos. Se a gente pegar o que aconteceu nos Estados Unidos em matéria de corrupção no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, a gente nota que não eram poucas as denúncias, poucos os escândalos, a própria construção ali do poder econômico e da relação do poder econômico com o poder político era sempre muito discutida. Não é à toa que surgiram aquelas, aquela, surgiu aquela expressão dos barões ladrões nos Estados Unidos, os grandes empresários norte-americanos que capturavam a política e capturavam o processo legislativo para desenvolver os seus empreendimentos e assim por diante, mostrando que, embora a corrupção, e eu vou falar disso aqui um pouco mais, seja um problema muito sério, ela não necessariamente se coloca como um empecilho a priori ao crescimento econômico. Os Estados Unidos conviveram naquela época com altos índices de crescimento econômico e com níveis de corrupção bastante acentuados. Isso, obviamente, teve efeitos lá na frente. uma espécie de, talvez, uma espécie de anabolizante que esse processo gerou e que lá na frente cobrou seu preço na economia norte-americana, inclusive com a crise de 1929, como todo mundo viu. Então, esse processo, ele vai acontecendo mais ou menos de maneira parecida, até que, a partir da década de 1970, você tem, na década de 1980, principalmente, com o final da Guerra Fria, um processo de abertura comercial em uma série de países, de privatizações e coisas desse tipo, a globalização econômica. E aí surge como uma agenda, inclusive, de Estados nacionais. Já na década de 1970, a gente tem o FCPA. E surge como uma agenda dos Estados nacionais, dos Estados envolvidos. Uma agenda da OCDE, principalmente, uma ideia de criação de uma espécie de level playing field global. Bom, o mundo está se globalizando, as fronteiras estão caindo, o comércio internacional tem que se aperfeiçoar e tem que ser estimulado no mundo inteiro. Empresas multinacionais, investimentos estrangeiros vão entrar nos países, não só do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista em termos de investimento financeiro, estrito-senso, e precisa se criar, se aplanar o terreno para que empresas de determinados países não tenham vantagens indevidas em relação a empresas de outros países na competição dentro de um determinado território. E aí, duas agendas aparecem com muita clareza do ponto de vista da universalização desse level play field. Uma delas é o próprio direito da concorrência. para vocês terem uma ideia, no final dos anos 80, por aí, você não tinha mais do que 30 autoridades de defesa da concorrência no mundo funcionando efetivamente. no final dos anos 2010, você tinha mais de 130 autoridades de defesa da concorrência no mundo, com políticas muito parecidas, com funções muito parecidas, inclusive, e, embora na forma elas divergissem entre si, do ponto de vista de funcionalidade, elas tinham agendas muito parecidas. A mesma coisa aconteceu com a noção de corrupção empresarial e com a necessidade de responsabilização das pessoas jurídicas envolvidas em questões relacionadas à corrupção. Isso foi se espraiando no mundo e chega ao Brasil também e o ponto culminante é a nossa lei de 2013. E aí tem uma diferença muito importante nesse processo de aplicação das duas leis, que eu gosto sempre de frisar. No caso da lei concorrencial, ela nasce no Brasil com uma estrutura e objetivos a partir de 1994, quando o Cade é transformado em autarquia, muito mais singelos. Então, se estrutura ali a análise de fusões e aquisições de empresa, mas ela é feita a posteriori, depois das empresas fazerem as operações. E na área de condutas anticompetitivas, você não tinha ainda ali uma estrutura de enforcement e detecção razoável. Você não tinha a possibilidade, por exemplo, de fazer acordo de leniência, você não tinha a possibilidade de que o Cade tem, antes era SDE, o Cade hoje, tem de fazer buscas e apreensões. tudo isso foi vindo no começo dos anos 2000. Então, foi uma aplicação muito gradual. O primeiro acordo de leniência assinado em matéria concorrencial foi em 2003, ou seja, quase 10 anos depois da aplicação da lei, do início da vigência da lei do Cade de 1994, e você teve uma segunda lei em 2011, que reestruturou todo o sistema de concorrência. Então, durante esses 20 anos, o Cade praticamente organizou a sua agenda de acordos de leniência, de negociação com as empresas, fazendo TCCs e coisas desse tipo, em termos de compromisso de cessação e tudo mais, dentro quase que de um ambiente de laboratório, passando debaixo do radar do TCU, passando debaixo do radar do Ministério Público, e assim por diante. Dentro desse ambiente de laboratório, passando debaixo do radar de pressões políticas também, dentro desse ambiente quase de laboratório, você praticamente possui a possibilidade, você tem a possibilidade de ajustar as variáveis de temperatura, de pressão, e ajustando marginalmente, incorporando tudo isso a tua agenda de negociação de acordos e saindo lá na frente, quase que como um exemplo para o mundo inteiro de política de negociação de acordos, que é o que aconteceu com o Cade. O que aconteceu em matéria da lei anticorrupção, de aplicação da lei anticorrupção, foi o oposto. Foi o oposto. A lei nasce em 2013, em 2014, a gente tem a Lava Jato, questionando, inclusive, a competência da CGU para a aplicação da lei, dizendo que o Ministério Público era o responsável e tinha a competência para aplicar a lei anticorrupção, com base num argumento absurdo de que a CGU não podia aplicar a lei anticorrupção, porque havia um conflito de interesses na medida em que a Lava Jato investigava ilícitos cometidos dentro do governo federal por agentes políticos, muitas vezes, ou por gestores de alta, num nível de autoridade muito alto dentro de empresas estatais ou dentro do governo, a CGU estaria comprometida para isso, para realizar essas investigações. O que, na verdade, me leva a crer que se esse raciocínio prosperasse, a CGU nem deveria aplicar a lei 12846 nunca, porque se ela é o órgão de controle no governo federal, os casos relacionados à lei anticorrupção vão ser casos envolvendo agentes e servidores públicos do governo federal. E, por outro lado, a CGU não tem competência para punir agentes políticos, ministros, por exemplo, o que faz com que esse conflito de interesse nem se estabeleça a priori. Porque como é que eu vou ter um conflito de interesse se eu não tenho competência, inclusive, para julgar e condenar aquela pessoa que me levaria a ter o conflito de interesse. Então, é um completo nonsense. E foi isso que se estruturou durante muitos anos. O judiciário acalentou essa ideia e reforçou essa ideia durante um período razoável de que o Ministério Público tinha competência até o momento que o TRF4 falou, não, a CGU tem competência para aplicar, sim, a lei anticorrupção e os acordos foram feitos em paralelo. Alguns casos raríssimos, Ministério Público e CGU juntos, outros casos, o acordo realizado no Ministério Público, depois o acordo realizado na CGU e o Tribunal de Contas se colocando na posição de fiscal de todo esse processo. Coisa que, como eu mencionei para vocês, não aconteceu no âmbito da defesa da concorrência, nem sequer em matéria de cartéis e licitações, porque, em que envolve, obviamente, também recursos públicos. E o Ministério Público, no caso específico do Cade, reconhecendo a competência do Cade desde sempre, se colocou à disposição para assinar os acordos de leniência em conjunto com o Cade e fazer a persecução criminal contra aquelas empresas que não celebraram aqueles acordos de leniência, que eram ali acusadas, contra as empresas, não, contra as pessoas físicas, que não participaram da celebração dos acordos de leniência. Em nenhum momento o Ministério Público se colocou numa posição de aplicação da lei concorrencial e de punição das empresas aplicando a lei. Então, foram histórias de aplicação de dois marcos normativos que, embora tivessem a mesma raiz em termos de fundamento teórico, de fundamento geopolítico, de fundamento de impacto sobre a estrutura de desenvolvimento de um país e das instituições voltadas para o desenvolvimento do país, reformas institucionais que vieram, tinham essa mesma natureza, embora tudo isso estivesse na mesa, o fato é que, por conta de contextos históricos muito distintos, a aplicação foi muito diferente. Então, os desafios hoje também são muito diferentes. Qual que é o primeiro, aqui eu estou falando, obviamente, da perspectiva de gestor público à frente desse processo. qual que é o primeiro grande desafio no meu entendimento hoje? Por conta da Lava Jato, foram assinados acordos de leniência num montante de quase 18 bilhões de reais durante todo esse período. Em várias dessas situações, nós acabamos criando uma espécie de sobreposição de competências entre os órgãos, como eu acabei de mencionar aqui, Ministério Público, CAD e CGU principalmente. Isso gerou um problema, claro, de estrutura de incentivos para a realização de novos acordos de leniência. Se, no caso da política concorrencial, os acordos de leniência decorrem de uma estrutura de incentivos baseada no dilema do prisioneiro, em que eles são utilizados para detecção de casos, no caso da lei anticorrupção, isso não acontece. Os acordos de leniência na lei anticorrupção, eles se conformam muito mais como se fossem um termo de cessação de conduta. Você já conhece o caso, a autoridade já está investigando o caso, a empresa vai lá e fala, eu quero fazer um acordo de leniência. Ou seja, na grande maioria dos casos, não é a empresa que leva ao conhecimento da autoridade o caso, mas sim um acordo para que a empresa coopere com as investigações, aumente a possibilidade de alavancagem investigativa, contribua pecuniariamente, pague uma proporção da multa, e aí o processo se encerra em torno daquela empresa mesmo que assinou os acordos de leniência, que assinou aquele acordo de leniência. Então, a gente não tem uma estrutura de incentivos como a estrutura de incentivos que existe na área concorrencial. Como é que você organiza isso hoje em dia? Para que a gente crie algum tipo de incentivo aos acordos de leniência, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de detecção. Notem que isso foi um ponto que, nesses 10 anos, também é o contrário do que aconteceu no Cade, nós ficamos quase que extasiados com a quantidade de casos de corrupção que vieram com a Lava Jato, e aquilo pareceu, naquele momento, suficiente para comprovar que a lei anticorrupção funcionava e estava sendo aplicada. Quando, na verdade, uma parte desses casos nem aplicou a lei anticorrupção, porque são casos que se encerraram antes da vigência da lei, mas se criou essa sensação de que, olha, está tudo bem. Quando, na verdade, pouco se fez em matéria de detecção e de aprimoramento da nossa capacidade de detecção de ilícitos na lei anticorrupção. Então, o que nós estamos fazendo em relação a isso? A CGU, na minha avaliação, até pouco tempo atrás, ela tinha esses três ambientes, os três ambientes relacionados ou potencialmente relacionados à nossa capacidade de detecção, segmentados dentro da CGU, que pouco dialogavam entre si. Então, eu tenho toda uma estrutura de auditoria que pode ser organizada e levar em conta as questões relacionadas à lei anticorrupção nas suas análises de risco e de criticidade para poder fazer as suas auditorias e gerar casos para a área responsável pela aplicação da lei anticorrupção. A mesma coisa com a nossa corregidoria, que também ao detectar situações relacionadas a servidores públicos envolvidos em algumas situações de corrupção, também pode gerar casos para a lei anticorrupção. E a gente tem a própria área responsável pela aplicação da lei anticorrupção que pode, sim, estruturar investigações para que se detectem ilícitos. Além disso, a CGU tem toda uma área responsável para trabalhar em parceria com a Polícia Federal, que fazem as chamadas operações especiais em parceria com a Polícia Federal, nos estados, que pode também levar em consideração e priorizar investigações relacionadas à lei anticorrupção. É esse esforço que a gente está fazendo de coordenação dessas áreas internamente para que a gente possa ter bons casos, casos estruturados, casos que tenham uma construção que respeite, obviamente, o devido processo legal, e para que isso aconteça, esses órgãos têm que estar trabalhando de maneira coordenada. Então, esse é um primeiro grande desafio, o desafio da detecção. O segundo grande desafio é o desafio da multiplicidade institucional. nós precisamos resolver esse efeito, digamos assim, da aplicação da lei anticorrupção nos últimos anos, de descoordenação agora externa, não só dentro da CGU, como da CGU com os outros órgãos. Da CGU com o Cade, nós já celebramos um acordo de cooperação técnica recentemente, um mês atrás, que vai permitir uma coordenação nas investigações relacionadas a cartéis e licitações, que vai permitir uma racionalização dos acordos e do cálculo também das multas e das contribuições pecuniais. Vamos realizar, provavelmente, investigações conjuntas com o Cade em algum momento, em função desse acordo. estamos trabalhando com o Tribunal de Contas em função da regulamentação do acordo feito em 2020, para que nós possamos também estabelecer um fluxo de compartilhamento de informações com o Tribunal de Contas da União, e um fluxo também que permita ao Tribunal de Contas da União cumprir o seu papel de análise dos valores determinados pela CGU em matéria de vantagem oferida, em matéria de dano. Então, estamos trabalhando nisso. Acho que até começo do ano que vem vamos ter isso organizado. E, na medida em que o Ministério Público também está trabalhando com a gente em alguns casos, nós pretendemos, já temos conversado bastante com o Ministério Público, para conseguirmos organizar minimamente algum tipo de ordenação das nossas competências. Eu acho que o mais importante nessa história toda, principalmente em relação ao Ministério Público, é a gente conseguir trabalhar com o mesmo vocabulário. A gente conseguir trabalhar construindo as mesmas regras de dosimetria, os mesmos critérios de alavancagem investigativa, os mesmos critérios de cooperação entre as empresas, porque, independente nesse caso, e também não ter uma sobreposição de acordos sobre o mesmo tema. A gente precisa caminhar nessa direção, o secretário Marcelo Viana está trabalhando bastante nisso, agora a gente vai ter uma renovação no Ministério Público com um novo procurador-geral, e esperamos que, a partir disso, a gente consiga estruturar uma agenda de cooperação forte com o Ministério Público, para que, no ano que vem, a gente consiga dar cabo dessas questões. E o terceiro ponto, para finalizar, diz respeito à questão da integridade privada. O tema da integridade privada é um tema que ganha muito peso com a lei anticorrupção, os programas de complais, e talvez essa tenha sido o grande sucesso da lei anticorrupção, acho que o grande indicador de sucesso da lei anticorrupção no Brasil foi o fato de que as empresas, de uma maneira geral, conseguiram estruturar programas de integridade, programas de complais, minimamente efetivos, claro que tem espaço para aprimorar, tem espaço para a gente crescer, está aqui o meu chará, o Vinícius, que está à frente da governança da Petrobras, nesse quesito, e que está fazendo um trabalho bastante competente à frente da área de integridade da empresa. E eu acho que nós, nessa área de integridade privada, podemos avançar bastante. Nós criamos e temos, mesmo antes da lei anticorrupção, antes da lei anticorrupção, o nosso Proética, que inclusive a semana passada premiou as empresas. Mas é importante que a gente pense essa questão da integridade privada, não só como um prêmio que você concede àquelas empresas que são exemplares nesse tema, mas também como um processo em que as empresas se inserem, às vezes no começo, sem uma estrutura totalmente adequada, mas que entram nessa jornada, junto com a CGU, participando de uma rede de integridade, se adequando aos quesitos e lá na frente possam eventualmente até ganhar a premiação do Proética, que para frente também, Fábio, não vai ser só uma premiação baseada no tema anticorrupção, porque uma empresa, não basta uma empresa não ser corrupta para que ela seja íntegra. de nada adianta você ter uma empresa que não se corrompe, mas que se envolve, por exemplo, em questões relacionadas a trabalho análogo à escravidão, coisas desse tipo. Não dá para você dizer que essa é uma empresa íntegra. Então, a gente precisa acessar esses outros critérios, trabalhar com eles, na nova edição do Proética, daqui a dois anos, isso já vai aparecer, mas, acima de tudo, ter de fato um programa de integridade privada que as empresas possam se inserir nesse processo, se inserir nessa jornada, como eu mencionei, participando de uma rede, tirando dúvidas, pensando formas de aprimoramento. Você tem hoje, basicamente, no país inteiro, mas principalmente nos grandes centros empresariais, a gente tem profissionais muito qualificados nessa área, praticamente uma profissão que surgiu dez anos atrás e que agora é uma profissão muito reconhecida no meio empresarial, que são os agentes, os compliance officers e assim por diante, inclusive fazendo congressos, interagindo com as áreas de auditoria, interagindo com vários outros agentes corporativos e que, também com agentes do governo e que podem se inserir nessa rede, se inserir nessa agenda para que nós consigamos avançar dentro dessa agenda de integridade como um todo. Corrupção é um problema complexo. Corrupção, em sendo um problema complexo, eu até mencionei no começo que, muitas vezes, ela pode ser uma espécie de anabolizante para alguns setores da economia, mas os efeitos perversos vêm logo na sequência. E o principal efeito da corrupção das instituições, da corrupção das empresas, é a perda de confiança nas instituições. Perda de confiança nas instituições, nas políticas, nos programas, que, no limite, se isso ganha uma dimensão sistêmica, vira perda de confiança, inclusive no regime político, no Estado Democrático de Direito e assim por diante. Nós não podemos correr o risco de que isso aconteça ou de que isso se perpetue. E, para isso, a gente, tratando esse problema na sua complexidade, tem que lidar, obviamente, com essa face da repressão de maneira muito eficiente, por isso que eu mencionei a nossa agenda de detecção, mas também tem que lidar com essa face relacionada à prevenção, à dimensão da integridade, do ponto de vista da efetividade das instituições, do ponto de vista da eficiência das instituições, da qualidade das políticas. Tudo isso tem um impacto superpositivo na redução dos índices de corrupção e no aumento dos índices de confiança da sociedade, não só no Estado, mas também nas empresas e nas instituições privadas, que também é um elemento muito relevante dentro desse espectro, digamos assim, de confiança da sociedade nas instituições e nas organizações de uma maneira geral. Na medida em que, principalmente, a gente tem um capitalismo de grandes empresas, de grandes grupos empresariais, esses grupos acabam tendo que assumir muitas responsabilidades e internalizar muitas responsabilidades perante a sociedade. começa lá atrás com a agenda de responsabilidade social, depois isso migra para outros tipos de agenda e hoje a gente tem a internalização disso tudo em torno das reflexões relacionadas à ESG. Então, o caminho é esse que a gente está tentando percorrer. Espero que a gente possa, ao longo desses quatro anos do mandato do presidente Lula, colher frutos importantes em decorrência desse processo como um todo. É isso, pessoal. Super obrigado. Obrigado.